Música Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui E seguinte galera, estamos de volta aqui no FIFA 14 de PS2 E vamos lá dar continuidade ao nosso Super Mundial, mano Com o Cruzeiro e hoje vamos enfrentar o Mônaco, mano Mônaco que vai ser pedreira, hein, cara Primeiro time grande, tipo, de peso mesmo que a gente vai enfrentar Vai ser o Mônaco, beleza? Vamos lá ver qual vai ser a nossa partida de hoje Depois do Mônaco tem... Vamos enfrentar também o Colom, né? Não sei de que país esse time Depois vamos enfrentar o Veracruz Nossa, tem Chelsea e Real Madrid, mano, que jogasse, hein? Ó, em outro grupo lá Vamos enfrentar o Veracruz Depois vamos enfrentar também... Não hoje, né? Mas na próxima vez vamos enfrentar o Incheon Que é um time chinês Ou coreano, se não me engano, né? Acho que é coreano E depois, na última rodada, no próximo vídeo Vamos enfrentar o América do Vesco, mano Lembrando que a gente sai em primeiro já, eu acho No grupo Se a gente não estiver em primeiro é porque A gente tá com menos partidas, né? Deixa eu ver... Bom, a gente sai em primeiro mesmo, né? A gente tá com menos partidas que o Veracruz Mas o Veracruz só fez três pontos E nós estamos com seis, mano O Manuco tá logo atrás Com quatro pontos, né? Uma vitória, um empate Bom, vamos lá então Vamos enfrentar eles mesmo Jogo agora mais esperado Nessa fase de grupos aí Pro Cruzeiro, né? E vamos ver aí Falcão Olha o jogador Destaque deles, mano É, está de lotado, mano Está do Manuco aí Vamos ver só a escalação deles aí Porque nós estamos, já sabe, né? É, o Lucas Ocampos Germão O Bade João Montinho Falcão, mano De olho no Falcão, hein, mano Vamos lá então Partiu Mônaco Super Mundial Olha só o passo Ricardo Goulart Quem vai passar? Everton Ribeiro Sabe que alcança? Pega ela E tá lá dentro de pé direito É, Everton Ribeiro É o nome da emoção, mano Nossa primeira jogada aí Já saiu o gol É, mano Agora ficou pra trás Sem ângulo Everton Ribeiro Pegou de pé direito Tá aí, mano 1x0 pro Cruzeiro, hein Fora de casa, hein Olha o Manuco chegando Bola sobrada Lá bem chuteu pra fora, hein Bom passo pro Ricardo Goulart Bateu Olha no cantinho Defesa do goleiro, mano Olha só Chute de colocado Ricardo Goulart Agora quem vem de cabeça É o Borges A zaga afasta E vai acabar o primeiro tempo, hein Olha os caras chegando De costa Meu Deus do céu, mano Chute perigoso Jogarada do Everton Ribeiro Pro Dagoberto De cabeça Nossa A Everton Ribeiro Levou Desde lá de trás Perdeu E conseguiu recuperar Achou o Dagoberto Cabeceou Passando perto Do gol, mano A ver ele de novo A Everton Ribeiro E passa Hum Cara, interrompeu Passa, mano Olha o Manuco chegando Achou o cara sozinho O zagueiro atrapalhou na hora, velho Boa chegada ali do Newton Lateral Oh, Garcia Falcão E fora da área Perigoso, hein A Everton Ribeiro Sempre, mano Sempre ele, hein Tocou Muita gente em cima Tinha mais três Ele me esperando Vai lá, então A Everton Ribeiro Na bola Mas agora vai terminar a partida Sem muitos momentos, né Porque a zaga do Mônaco Uma coisa muito difícil de parar Não há nada a dizer Quanto a marcação da Falcão Mas já vai terminar o jogo, mano Estamos vencendo Olha só As pôs de cabeça ali O Falcão Vai terminar já, hein Vai terminar, mano Boa Cruzeiro Ganhando do Mônaco Uma vitória inesquecível Pra história do Cruzeiro E tá aí, mano 1x0 Fora de casa É, Falcão Fica assim não, mano Fica assim não A equipa ganhou A equipa ganhou A equipa ganhou A equipa ganhou Vai ter mais oportunidades, hein Beleza, galera Agora o jogo contra o Colom Bom Não sei se é um time sul-americano Mas aparenta ser Com esse nome aí Bom, vamos lá, mano Nosso teste já passou, né Vamos dizer assim Porque o Mônaco É um time europeu forte, né Então estamos preparados Porque vamos enfrentar Muitos times desse Naip, né Nessa competição Então vamos dizer que o Mônaco É um teste Pra ver se estamos realmente preparados Pra enfrentar um time Desse patamar Bom, bora lá Então partiu O jogo contra o Colom Agora Agora vai ser em casa Espero que o Cruzeiro Consiga vencer aí de novo Fazendo uma boa partida Beleza, então partiu O jogo contra o Colom O engraçado É que eu fui mexer ali na formação E tinha ninguém cansado Agora tá mostrando a partida aqui E os caras tão cansados Vai entender Boa Passagem do Dagoberto Bateu Ué Vou pedir pra ele bater Noutro cantinho, velho Falhou comigo Tá nevando no Brasil, hein Coisa doida Dagoberto de fora da área Pancadaça Olha só, mano O goleiro até Defendeu em dois tempos Primeira vez que eu vejo isso no FIFA O goleiro defendeu Uma pancada assim Em dois tempos, velho Top Olha só Gostosa Primeira jogada do Colom Ainda conseguiram marcar Uma boa jogada Olha só o cruzamento preciso Um giro E jogou lá no cantinho E tá lá, mano É gol do Colom Na nossa casa ainda 1x0 Agora fiz duas trocas, né Tirei os jogadores cansados Dagoberto E Avento Ribeiro Coloquei Martinúcio E Tinga, né Embora o Avento Ribeiro Estivesse jogando muito bem, cara Ele está muito cansado A barrinha dele Tava até amarela ali embaixo Quando a barrinha fica amarela Os caras ficam muito lentos O pé de bola muito fácil Então acabei substituindo eles Engraçado que o Dagoberto Tá com o nome do É o Martinúcio Com o nome do Dagoberto ali, ó A aparência mudou, mano Não veio o nome Loucura, hein Bugado esse FIFA Olha o Borges de fora da área Bateu O goleiro já estava na contenção É um passo tremendo Boa jogada O Tinga Uh, mano Que isso O Tinga também está com o nome Do Avento Ribeiro, cara Caraca Bugado, hein Boa jogada o Tinga Acho o Ricardo Goulart Só fazer E tá lá, mano É o gol de empate do Cruzeiro Boa Jogaram o Tinga, velho E tá lá Ó Fez um drible curto Acho o Ricardo Goulart Aqui embaixo Lá no fundo da rede Tá aí, mano Gol de empate Olha o Celeste Lá em cima Cinto na placa 1x1 Ó o Borges de fora da área Muito errado, mano Ah, Borges Ó os caras no finalzinho Chegando Boa zaga Newton de novo Pra fazer a contenção Vamos lá No contra-ataque Agora a última chance, hein Última chance Boa Boa Vai Tinga Só mais tu Fazer aquele ataque de novo, hein Boa Cruzou Olha só Martinucci Não pulou Porque a bola não chegou nele Primeiro empate do Cruzeiro Nessa competição, mano Caraca Esse jogo foi difícil, tá? Isso tem que admitir Caraca 61% de posse de bola, velho Simplesmente O Cruzeiro buscou muito esse segundo tempo Bezerra, pra encerrar o vídeo Vamos então Jogar agora contra o Veracruz Fora de casa Mais um time sul-americano E vamos lá, mano Vamos ver se influenciou aqui na tabela Pra ver Se a gente caiu ou não Porque Foi esse empate aí Não, até que não Porque ganhamos do Mônaco Atrasamos eles, né O Sporting também tá nessa briga Lembrando que só os primeiros Dois times se classificam pra próxima fase Ok? É, mano Vai ser bem disputado esse daqui Entre o Mônaco e o Sporting Dois com sete pontos ali A América também entrando Nessa briga Mas agora vamos lá então O jogo contra o Veracruz Acho que esse time é da Colômbia, né Como vocês podem ver O Miguel Borra Tá jogando ali no No Veracruz Nessa época de 2013 Então vamos lá então Olha só o chute de longe Acho que era o Borra mesmo Que fez Mostrou o nome Galera, hoje deixei o Dagoberto Everton Ribeiro E o Ricardo Gurlar, né Os três melhores do time Fora dessa partida Pra estar poupando eles Os caras tão muito cansados Coloquei o Martinucci O Leandro Guerreiro E o Tinga Pra substituir eles Vambora lá então Olha o Borra chegando Boa zaga Galera, vai finalizar O primeiro tempo aí Esse time do Veracruz É bem chatinho, cara É, o cara foi lesionado aí Devido ao carrinho Que eu fiz ali Mano, a intenção Não foi machucar o cara, né Ele foi pegar a bola Mas é o que? A subida do Martinucci Bateu dali Olha só, mano Achei que essa bola Tava entrando Pelo pulo do goleiro, cara Passou muito perto, velho Que sujeito mais inútil Só fiz uma vez Um gol assim, velho Com o Hogan Do Rockdale Na quarta divisão, velho A liga inglesa Caraca, essa bola Passou muito perto, cara Isso é um golaço Se fosse Vambora lá então Segundo tempo Partiu, mano Espero que o time Jogue melhor agora Leandro Guerreiro Tocou Achou alguém Martinucci Foi barrado na hora, velho Belo passo Martinucci pro Guerreiro Bateu dali mesmo O goleiro pulou Igual um gato, velho Caraca Tá tenso a partida Tá tenso a partida Eu até respirando forte Parece que eu tô cansado, velho De tanto pensar rápido aqui Que a máquina tá fechando demais, velho O Henrique bateu de voleio A primeira bola que cai, velho Que isso Cruzadia Ele defendeu Ele meio que no susto Agora cruzamento pro Leandro Guerreiro Bateu de cabeça E tava dentro Finalmente, mano Finalmente O gol do Cruzeiro saiu Depois de tanto apertar Esse time aí Segundo tempo O Cruzeiro vem jogando bem melhor E aí na partida anterior Ele tá aí Cabeceou certinho, mano Olha só Lá No ângulo, velho Meio que embaixo do ângulo ali Aos 71 minutos Saiu o primeiro gol do Cruzeiro Na partida E segue o Leder, mano Cruzamento pro Martinucci O golaço, mano Mais um gol E o primeiro gol dele Martinucci 2x0 Que jogada Do Bord Olha que cruzamento dele Um tapinha E pegou Agora foi no ângulo, velho Agora foi no ângulo, hein E tá aí 2x0 Martinucci Nossa De tornozelo, velho Que isso, hein Aí sim, garoto Nossa, que jogada do Martinucci, velho Vem, goleiro Vem, goleiro E tá lá dentro Nossa O goleiro demorou pra adiantar, velho Caraca, que jogada do Martinucci Esse é um golaço, hein Um dos melhores gols que eu já fiz no FIFA E tá aí, mano Se os caras tem borra Nós temos o borra, gente Tá aí, mano Não resisti a piada Embora não tenha tido graça nenhuma Bom, galera Depois dessa rodada Nós ficamos assim Suave na liderança E o Colom Acabou passando o Mônaco E deixando o Sporting pra trás, mano Olha só, velho Tá muito disputado essa segunda posição aí, mano Onde é que tá Os outros grupos aqui, ó Vai da Bremen, Bahia Vamos torcer pro Bahia passar também Borussia Dortmund ali, ó Embaixo Vamos subir, mano Vai da Bremen enchendo o saco Até aqui no FIFA Ali, ó Tem o Arsenal e o Flamengo Por enquanto Eu estou passando O time do Messi ali É o Rosário Central Também tá nessa disputa Aqui, mano O Bahia de Munique Tá lá embaixo Junto com a Ponte Preta, cara Que loucura E Sandart, aliás Tá liderando com o Rubi Kazan Esse grupo aí Número 3 O PSG aqui Junto com o União Berlim também Passando o Lanús E deixando o Corinthians E o Los Angeles Galaxy Lá pra trás, mano Que isso, hein Vamos torcer pro O problema do Corinthians A gente ia passar Pra gente tentar pegar eles aí Outra fase E aqui o Barcelona liderando Com tranquilidade, né E o convinto O Galatasaray Aí nesse grupo Tem o Fiorentina Benfica Inter, mano Mas por enquanto É o grupo da morte, né Aqui também tem o Real Madrid Mila e Chelsea, mano Olha só Real Madrid e Mila aí Disputando Nessa época o Mila era bom, hein Mila era digno de ganhar sim Mas até o quinto lugar ali Tá muito disputado Até o sétimo Vamos falar a verdade Até o sétimo Seis pontos Não Dez Quatro pontos de diferença Do segundo lugar Até o sétimo ali Vai ser bem disputado Esse grupo aí, hein Aqui o Atlético de Madrid Tem o Porto e o Grêmio Também, cara Vamos você pro time brasileiro Passar, mano Pelo amor de Deus O time brasileiro aí Tá passando perrengue Nas outros grupos, hein E aqui o nosso, claro, né Grupo oito São oito grupos só E apenas dois de cada Grupo vão passar Será que é isso mesmo? Acho que é os dois De cada grupo Se eu não me engano Bom, então é isso, galera Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Eu tava falando aqui Do grupo do Bayern Que tá lá embaixo Mas do Que separa ele Do segundo lugar São apenas Dois pontos Então, com certeza Que eles vão passar Então é isso Vou ficando por aqui Valeu, falou E até a próxima, galera Fui Até mais E até a próxima, galera E até a próxima, galera